Aí na televisão mostra que tá linda a cena, né? É 19 minutos. É! 19 minutos pra levar o turista, a gente vai trabalhar, não tem horário. É, não adianta, o pessoal se revolta. Ainda mais com o jogo, gente, que vai ter hoje aqui. Aí dá 20 minutos pra chegar e tá caro e a gente esquece. Fala. Pessoal avisado. O cara tá falando que nem tonto lá no trem. Ele tá ganhando o dele, né? Todo mundo tá atrasado agora. É questão. Pessoal da faculdade que tem prova, tudo. Tudo correndo pra cá, o serviço, o serviço de desconto. Não tá nem aí. As meninas ali falando do serviço. Não adianta falar não. Por aqui, né? Gente, já era pra tá aqui.